Mamãe eu quero Dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Tome o pininho do meu coração Pega a mamadeira que vem entrar no meu cordão Eu tenho uma irmã que se chama Ana De piscar o olho já ficou sem a pestana Mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe eu quero, mamãe Dá a chupeta, dá a chupeta pro bebê não chorar Mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Dá a chupeta, dá a chupeta Dá a chupeta pro bebê não chorar Nome fininho do meu coração Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão Eu tenho uma irmã que se chama Ana De piscar o olho já ficou sem a pestana